Terceiro lugar, mais um roguelike nessa lista. E é qual? Returnal. Então, galera, Returnal é o roguelike, que é o exclusivo do Playstation 5, né? O jogo tem diversos defeitos também. Até a progressão tem alguns detalhes que me incomodam, né? E a história é meio bagunçada. A história... o final, né? Mas a gameplay é simplesmente sensacional. E assim, é no controle. E o jogo de tiro no controle, pra mim, é uma dificuldade. Só que o Returnal tem uma gameplay tão gostosa, tão bem feita, que funciona muito bem. Batalhas de chefes boas e muita boa variação de inimigos. Variação de arma. Até tem bastante arma, tem bastante upgrades e tal. É muito legal você conseguir explorar as coisas e fazer. Você morre pra caramba também. Returnal é um jogo aí que foi uma boa adição. Eu acredito que ela tá com o Playstation. Não foi muito falado, na verdade, desse jogo. Mas eu gostei muito do Returnal. Me diverti pra caramba. É o tipo de jogo que eu acordava pensando nele. Não vou jogar. Quero chegar mais longe. Quero conseguir completar os desafios. E Returnal, gostei pra caramba. E Returnal... sehr, sehr.